Olá, segundo ano, vamos para a correção das nossas atividades? Na aula da TV vocês estão aprendendo sobre medidas de tempo, como medir minutos, as horas, como saber se o tempo se passou muito ou pouco, não é isso? E também até se passar mais de um dia, a gente vai aprender que sete dias é uma semana, que quatro semanas juntas compõem um mês, que vários meses juntos podem ser chamados até de bimestre, trimestre, semestre, inclusive o nosso semestre está acabando, ou seja, seis meses aí desse ano de 2021, não é isso? Um ano todo é composto de dois semestres ou doze meses. Vocês viram também, como professor da TV, que já existiu vários tipos de relógio e medidas, aparelhos utilizados para medir o tempo. Agora nós vamos fazer a correção da nossa tarefa e só depois de corrigido que a gente vai mandar para a professora Marta. Aqui na página 170, nós temos a nona questão, que na verdade é a primeira. E ele diz, veja a agenda de Alice e veja as anotações que ela fez no dia 2 do mês de outubro. Alice colocou escola, sete horas. Saída da escola, doze horas. Almoço na casa da vovó, treze horas. Aula de inglês, dezesseis horas. E lanche com as amigas às dezenove horas. Aí a tia Marta quer pedir para que vocês façam isso aqui, ó. Escreva de uma hora até doze horas. Por quê? Porque no relógio de ponteiros, ó, a gente conta de uma hora até doze, né? Só que quando a gente quer medir a parte da tarde e da noite, a gente às vezes se confunde, porque continua contando de um até doze novamente. E vocês já devem ter ouvido aí, como a Alice colocou, que ela, o horário do almoço dela é treze horas. Mas no relógio de ponteiro não tem treze horas. Então, eu vou explicar a vocês. Aqui nós vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Na frente de cada um, terminou aqui o doze, nós vamos para o treze. Treze horas equivale a uma hora no relógio de ponteiro. Quatorze, quinze, e aí você vai preenchendo. Dezesseis horas. Então, eu descubro que que a aula de inglês da Alice de dezesseis horas equivale a quatro horas no relógio de ponteiros. às vezes a gente fica se perguntando, não é não? Cinco horas, que é a hora que a gente sai da escola. Dezessete horas. Por quê? Porque esse outro aqui, horário, a gente usa na parte da tarde e da noite. E aí vocês só vão preenchendo. Seis horas é dezoito, sete horas é dezenove, oito horas vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três. Atenção. Vinte e quatro horas, a gente geralmente não utiliza o vinte e quatro, a gente já vai para zero horas. Isso aqui não é um O, é um zero. Ó, zero horas. Por quê? Porque quando é meia noite, é zero horas, aí os minutos vão contar até dar uma hora de novo da manhã do dia seguinte, tá bom? Então, por isso, às vezes, vocês vão ver zero horas, é porque é meia noite, tá? Não existe zero horas do dia. Do dia é meio dia ou doze horas, que geralmente é a hora que a gente almoça. Então, vamos aqui para as perguntinhas. Letra A. Qual o compromisso que a Alice tem na parte da manhã? Na parte da manhã é a escola. Quem acertou, parabéns. Esse compromisso começa às sete horas e termina às doze horas. Ou doze horas é o mesmo que meio dia, você escreve aí, tá bom? Quem acertou, parabéns. Ele dura cinco horas. Doze menos sete é igual a cinco. Ou cinco mais doze mais sete mais cinco é igual a doze. O que é que dura cinco horas? É esse tempo da escola até o meio-dia. Entenderam? Como é que eu descubro? Eu pego a última hora, a hora final, e subtraio da hora inicial. Então, eu peguei doze menos sete, que deu cinco horas. Esse período todo da escola até o meio-dia dura cinco horas. Se eu tiver meio que na dúvida, né? Então, vamos lá, ó. Sete horas, sete, um... Aí eu começo a contar, não é daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, se passaram cinco horas, de sete até doze. Tão vendo aí? Não precisa eu contar o sete, porque não vai começar do sete. Vai se passar uma hora. Aí, depois de uma hora, é oito horas. Aí eu conto uma hora, duas, três, quatro, cinco. E aí você sabe que esse período todo durou cinco horas. Qual é o compromisso que a Alice tem às quatro horas da tarde? Pra saber quatro horas, aí a Tia Marta já ensinou. Dezesseis horas é o equivalente a quê? A quatro. Então, quatro horas é a aula de inglês. Em que horário ela marcou o lanche das amigas? Lanche das amigas, dezenove horas. O lanche está marcado no período da manhã, da tarde ou da noite? Da noite. Isso? Parabéns. Aqui nós temos dois tipos de relógio, certo? Ele pede pra fazer a atividade em grupo, mas a gente consegue fazer isso sozinho ou com a ajuda de alguém em casa. Entre os relógios mais antigos estão o relógio de sol e o relógio de areia, que é a ampulheta. Converse com os colegas como funcionam esses relógios. Vocês já viram com o professor Anderson como funcionam esses relógios. Então, vocês podem botar algum comentário aqui ou só falar oralmente. Ah, quando o sol bate nessa arte, ela vai indicando a sombra e o horário que está se passando aqui nesse tabuleiro. E aqui é a quantidade de tempo, geralmente, que era utilizada pra fazer algo. Então, se medir o tempo com o passar da areia de uma parte da ampulheta para a outra parte aqui de baixo. Enfim, sei que vocês explicaram muito bem e arrasam. Vamos lá pro calendário, mês e ano. Aí, a gente só iria completar. Pra isso, a gente precisa ter um calendário. Ah, tia Marta, mas eu não tenho, mas tenho celulares. Sei lá, que nem o professor Anderson, sua mãe ganhou aí de um supermercado. Então, guardem, porque serve pra gente também como material didático. E aí, a gente vai colocar aqui a ordem dos meses. Você já podia até colocar logo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E os nomes? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Certinho? E quantos dias tem cada mês desse? Ele já botou aqui o de janeiro e fevereiro, aí ficou fácil. Tia Marta tem uma técnica legal. A gente coloca aqui as mãos, certo? Assim, pode ser desse lado. Ou então, pode ser desse. A gente conta aqui os nós, tá vendo? Então, quando a gente contar o ossinho mais alto, pode ser desse lado, tá vendo? Ou pode ser desse. O ossinho mais alto, a gente sempre vai colocar os meses de 31. E os mais baixos, o que tem menos de 31. Então, vamos lá. Janeiro é o osso mais alto, tem 31, certo? Aí, baixou, ó. Aqui embaixo, a gente conta que em fevereiro ele tem menos. A gente já sabe que não é 31. Então, ou é 30 ou 28, porque só tem o fevereiro com menos de 30 dias, tá? Ou ele tem 28 ou tem 29. Então, eu tenho em cima janeiro, fevereiro. Subiu de novo, então, é 31. Quem é que é 31? Março. Desceu. Depois do março. Abril. Abril tem 31? Não, porque ele tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Subiu de novo, ó. No ossinho. Maio. Se ele tá aqui em cima, então, ele tem 31. Desci de novo, ó. Aqui, desci. Maio, junho. Junho tá aqui embaixo, então, junho tem 30. Subi de novo pro ossinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. O ossinho. Então, o ossinho tem 31. Se era maio, ó. Se era junho, agora é julho. Julho tem 31. Ah, tia, mas acabou. Mas tem outro ossinho aqui, tá vendo? Ó. Julho tem 31. Aqui, eu vou descer? Não. Eu vou continuar subindo, que é o próximo ossinho. Não tem mais dedo aqui. Então, ó. Tanto julho. Ó aqui, julho. Julho tem 31. Como agosto também tem. Então, ó. Julho e agosto tem 31 dias. Agosto vem quem? Setembro. Setembro é aqui embaixo. Então, setembro tem 31? Não. Ele tem 30. Setembro, vamos para outubro. Subi o dedinho. Outubro. Outubro tem 31. Aí, assim, fica fácil. Tá legal? É uma dica legal que eu tô dando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Júlio, ó. Ó o ossinho de julho. Agosto, ó. Também tem 31. E, assim, fica fácil de vocês lembrarem. Tá certo? É uma dica. Enfim, aqui embaixo, ele vai explicar sobre o ano bissexto. Por que que esse mês de fevereiro aumenta mais em dia. Então, a cada quatro anos, sempre, pessoal, no final de cada ano, tem um dia que ele não completa 24 horas, certo? Esse dia, o que que acontece? São contados todos os dias e essa volta que a Terra dá ao redor do Sol, são apenas de seis horas. Só que a gente, o que que a gente faz? A gente deixa ele guardadinho. Aí, com o outro ano, sobra mais seis horas. No ano seguinte, mais seis horas. E no quarto ano, sobram mais seis horas. Quando eu junto, depois de quatro anos, essas seis horas que restam em cada um, eu tenho 24 horas. E eu pego o quê? Essas 24 horas que eu acumulei, e transformo em um dia no calendário. Um dia a mais. E é por isso que a cada quatro anos, aumenta mais um dia no mês de fevereiro. E ele passa a ter 29 dias. Aí, ele explica, né? Que toda vez que o mês de fevereiro for com 29 dias, é porque ele é um ano bissexto. Então, consulte um calendário e veja se o nosso ano que nós estamos, 2021, é bissexto. Se o mês de fevereiro tiver lá 29 dias, é porque é bissexto. E aí? Vocês pesquisaram? Verificaram? Nosso mês de fevereiro tem 29? Não, né, pessoal? Não é bissexto, tá bom? Quem acertou, coloca isso assim de correto. O que é o quê? É uma árvore com 12 galhos, cada galho com 4 ninhos, cada ninho com 7 passarinhos. Ih, que charada é essa? Dica! A árvore é um ano. Então, o que é que tá dizendo aí? É um ano com 12 meses. Ó, um ano é uma árvore com 12 galhos, são os 12 meses, né? Um mês, que é um galho, com 4 ninhos, 4 semanas, os ninhos são em semanas. E um ninho, que é uma semana, com 7 dias. Tá vendo? Não é legal? E assim, terminamos nossa atividade. Se você errou, não tem problema, porque errando, o que se aprende? Apaga, corrige, faz tudo direitinho, e envia o seu para-casa. Tchau. 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 Obrigado.